E aí meu filho, tome! Ô Zé, hoje eu tô com a ciscabulosa, hein mano? Bota a cair pra você ver o que eu faço com o seu... Tome! Tome! Eita miséria! Rapaz! Respeita o rei desse joguinho, meu parceiro! Ô Zé, eu gostei desse trem de olhadinha! Cabelo pro alto, mão no chão! Eita! Cadê o caba, velho? Você tá aí, né seu pilantra? Você vai tomar uma! Tome! Tome! Bagaceio, tripouquil pra lenda, rapaz! Esqueça tudo! E aí, tá bom! Tomei, tá bom! Má. E aí, tá bom!